vixe miguel ou jogar um comp viu então tio começa como né dando expor no mamãe novo é isso aí o cara começa a gritar aqui que nem maluco nem brincando aí sim ó pelo menos isso né o lugar onde a gente não sabe fazer as smoke tomei graças a deus ó caraca velho nossa caiu com quem né não caiu com os pelé do do cs eu vou fazer aquela entrada na água casa no que eu dou dá ai eu não decorei tudo não é se você quiser eu posso comprar isso já dropa ali no cantinho pra mim tá lá quem é que sabe fazer o gesto aprendeu a fazer smoke lá no ct né encosta no pilarzinho deixa eu passar primeiro não não corta eu o restante faz entre aí toma smoke aí cabecinha desmocada ct desmocado pode entrar pode entrar entre e domina domina o bom cabecinha foi errado em eu errei todas plantar quem tá acabando planta e bom não tá no ct cabecinha cabecinha nossa dois ct dois ct caraca vem nossa e que ela pode entrar em cima do que a gente morreu todo mundo se morreu todo mundo pela que eu morri pela esmota eu morri pela esmota eu morri pela esmota eu acho que os carinha estão usando aqui esse filtro em dnv não é possi- Não, 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 não. Sério mesmo? Se categoriza como shit. É legalized ainda, né? Fazer o que? Categoriza. Que palavras estranhas de se falar. Outro pistol? Passar caro vox. Vox ao cardakal. Eu vou comprar uma pistolete. Tentar B. O cara é médico, não é terrorista não. Deve tá avançando aqui, velho. Mas tem medo nele. Passei. Tem P9. Tem L. Tem P9 aí na navã. Não. L e vô. Tinha, pelo menos. Nossa, tem que ser... Deixa eu entrar mesmo. Ó o Fado no L, boa. Bom. Ah, mano. O Ministério Público Federal me matou. Não, o Ministério Público. Ah, MPF. MPF, nossa. Não é porque é AK. Vou fazer smokezinha ali de novo. Dropa mais ali. Bom, como é que tu pôs esse... Dropa o smoke ali. Dropa o smoke ali. Oi? Eu tô sem smoke, pô. Não, tá. O Dane dropou. Sai daí, sai daí. Ah, eu já roubou meu smoke. Mas beleza, só eu smokei. Eu já roubou meu smoke. Ele jogou smoke pra mim. Boguei duas. Nossa, no meu pé, mano. Só tá o CT sem smoke. Nossa, caputado. Tô assim, ó. Peguei um R. Não vida aonde. Você errou de novo as smoke. Opa. O louco. Nada não. É o Vesgão. Dando bomb. Jungle, jungle. Jungle tem mais smoke. Ah, cabecinha. Melado. Morreu já. Acho que tá CT. CT. Boa, vene. Tá, ligação. Pelo que eu ouvi. Eu acho. Planta, planta. Cue pro plant. Plant. Boa, vene. Caralho, vene. Não tem uma planta na smoke pra pegar a quebrar todas. O cara estudou, véi, cara. Eu tô fazendo aula, mano. Games Academy. Ah, não. Não existe mais. Não existe mais uma M. Existe a Games Academy. Não existe uma M. É, 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 é. É, é, é. É, é, é. Vamos lá, vamos lá. Tá velho, cara. Deixei. Tem um cara aqui. Vou jogar outra. Peguei. Vou bombar por cima aí. Vamos ver se é smoke. Tô, cara. Tirar a smoke do meio. Tirar a smoke do meio. Tô no bombe. Caralho. Tô virando. Bombe. Ah, bombe. Que merda, cara. Tô dando bombe. Vangaram uma. Na caixa escrita aí, ô, gás. Tá roxando aí. Não. Espera, 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 espera. Tô fazendo barulho, hein? Bombe. Traz da caixa grande. Boa. Dois cabecinhas. É impressão meu esse cara, esses caras tão usando só pelo MP9, MP7. Vocês querem abrir meio aí? Seria uma boa fazer uma meio aí, né? Bora tentar. Tem umas imóveis, velho. Esse pesado tem umas imóveis, velho. Igualzinho a tua. Tuxê. Quem? Vou tentar fazer smoke em um janelão lá. Meio. Fechei. Meio. Fechei. L Janelão Canto da direita do janelão Peguei Peguei o janelão Tem L, L, L que ta flechando e desmocando Coisas vai vim aqui Cuida pra você gás Já ta aqui jo To cravado janela L, liga essa mesa Peguei ele no meio Ah, campanário não, Moscou Moscou Flechei, flechei, flechei Caraca Ele ta Moscou ai Na tua esquerda ai Gabriel Miado, miado Nice Vox tem AWP e MEI se tu quiser pegar Torneira Cadê a tua AWP aqui? Ta mais ali pro meio Na tua esquerda, esquerda, esquerda Vai junto, vai junto com o Vox Vai junto, vai junto com o Vox Já puxa ela ai Ta miado esse cara ai Ele tava dentro do Bomb do meu Molotov Molotov Molotov, olha lá o campanário Molotov, olha lá o campanário Molotov, olha lá o banque Ah do mercado Ah do mercado, janela do mercado Se tu quiser salvar minha AWP Ele é muito ruim, ele jogava no tempo Mano Jogava no que? Ele ia jogar no tempo, ele deu a cara Tinha nem plantado Não entendi Não entendi Não entendi Não entendi Não é que o azul tava Esse médico ai ta doido cara Eu vou ao meio junto com o cabelo Ta loucão de anestesia Meio Plantando 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 Peguei o smoke Boa Janelão Foi embora L Ah Nossa mano Meu deus cara O cara ta pinando Tem uma AWP ai se quiser pegar Hum Hum Que bosta Terroristas ganham Caraca mano Caraca mano Chega no matamato eu amasso aqui Que tu é amassado Quebra minhas pernas Quebra minhas pernas Eu sou amassado hein Eu acho que esse liquido aqui é gasolina Vamos fazer entrada meio de novo que a gente fez Vou bagar costas aqui quem ta... tem alguém de AWP ai? Não né? Não Flechei 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 a primeira Flechei a segunda Janelão Tem um janelão Tem um janelão Tem um na liga perto do cabecinha Caralho ta foda hein? Por um janelão Tem um na liga perto do cabecinha Achei que eleнакомou com anelão LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLL43T Couch Vou plantar, pega e planta Por que que eu não peguei a bomba? Cadê a bomba? Tá em cima, no L Pegue e corre Dá reforço Ah, ele tá em ar Só fica aí e segura o cara Acho que ele vai retornar pelo CT Tá, L, L, L Tá bastante Nice Pega uma arma decente, cara Pega uma AK aí Tem AK no chão Dropada da porta Como assim, nós ganhamos esse round Eu tô com pouca Dinheiro Nossa, tom barra 7 Meu Deus do céu É, dívida financeira Nossa, eu tô em defasagem capital Essa aí é nova Essa aí é nova Não, eu inventei agora Defasagem capital Inicial, será? É aí O 2 Flechei, flechei Tomou, tomou, tomou Smokei a cabecinha Peguei Peguei caverna Moscou, ainda tem L Só entrar Bomb, bomb Angel, tem Moscou Tem Moscou Peguei Forrest Moscou ainda tem Moscou também lá Também lá Tem cara aqui no carro Tem cara aqui no carro Eu acho Moscou, Moscou 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 é onde? Eu tô aqui caverna, mano Sim, mano, mas os caras estão tudo na bicha O que que tem? Vai vindo L aqui Eu não sou a bomba Caraca Janelão, janelão Caraca Jungle, jungle rofado Último jungle rofado Janelão Tá ficando bom não eu não vi, mano Desculpa Eu pensei que tinha notado a gaia-se nele Eu parei de atirar Aí eu dei a gaia-se nele Eu dei setenta e setenta e nove O dele contou mais que você tava mais arrofado, será? É, porque eu tava com menos de setenta e nove Faz uma cara cabecinha de novo Peguei um Areia talvez tenha, eu escutei passos Tem, tem areia, tem areia Tem areia embaixo, eu acho Tudo miado, rapaziada, tudo miado Eu aceitei quatro Bom, vou plantar Tinha três e meio, tinha três e meio Plantando aqui pra areia CT aliás Dois e meio, dois e meio Dois e meio Tem dois vivos ainda É mais um meio, cuidado que não dá a volta aí não Alguém olhando o CT, né? Tá vendo o CT, vendo o CT Vendo o CT não, vendo o TR Não, 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 eu vi ele, tá aqui ó Na fumaça Tem dois, tem dois Tem dois Descobri que era o meu problema Tá meio Tava com sede Não, não, era o Full HD, tava jogando em Full HD Ah, eu morri Beleza Achei que fosse dar tempo Eu invento jogar em Full HD, deu uma L Volta aí, tipo terrorista O terrorista joga em Full HD Um terrorista lá na guerra, escolhendo a resolução A telinha que eles usam lá, eu sinto dizer, mas não é muito boa não É só o suficiente Eles devem jogar tudo, não Eles devem jogar tudo no low, pô É tudo o suficiente pra informação Eu acho que vai ter aria Ou dentro do vômito, tem sempre uma rotada ali Vamos voltovar Volto bem? Beleza Meu Deus, voltovou em cima É, se eu tivesse acertado, eu tinha acertado Jungle, 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 2 jungle, 2 jungle Oxi, oxi Eu tava jungle também Quem quer pode, pode plantar, se quiser Dá pra não virar CT CT, CT, CT Tá meado Ah, CT ainda, CT ainda Passou Nice Só furou o pé dele, velho Pô, ficou sem dedão, que nem o velho O ragdoll do boneco foi o jububu e o patrão Minha profissão agora aqui no CS é pedólogo Ô, louco Quase pra si se queira Quase rauzito Rauzito Errei, fui rauzito Pô Tô no bolt Caixa fogo Caixa fogo aqui, pelo amor de Deus Peguei, peguei, peguei 70 até hein Meio, 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 meio Meio meado Último meio Vou deixar CT Vou deixar CT Vou deixar a minha então Flechei Só segurar Olha a costas, caverna, sei lá, alguém Vou olhar Tá CT 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 Correu Ah não, bora vazar We are going to win Nossa, pior que eu dei um tiro nele ainda Eu fui no meio das pernas do cara Tava na minha câmera Tava na minha câmera Caralho Vox Conversa mais com a gente, cara Você tá muito calado Tô só observando Tô observando Pode criticar, mano Xinga nós aí Xinga nós aí, pô Desculpa, é que eu tô fumando também Aí eu não tô falando nada Porque eu tô... Ah, tranquilo, tranquilo Tá fumando maconha ou arrombado? Botou, né, pô Alguém tomou Alguém tomou Pode ir nada Eu não posso fazer isso no trampo Agora aqui em casa, já não sei É nada não Queimou, hein No janelar, queimou O cara foi medicina Foi medicinal É ele, é ele, é ele, vovox É ele, vovox Vamos aí, que mais um, mano Eu acho que ele tá no bomb, esse filha do atleta É, ele tem Liga também tem Errei Liga tem Boa, boa 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 Liga, eu dou janela ou Mercado, mercado Nossa, mais um mercado Ah não, tá... Puta merda, tá forest Tá forest Pera, eu já tô indo, mãe Deixa eu ver, deixa eu ver Não, o cara me enxergou, vim Cuidadinho Carro último Flechei, flechei, flechei Carro, carro Mano, vai se lascar, né, vei Na cabeça, na cabeça Carro último Oh, como não Meu Deus Foi dois, tá Na cabeça, não tem Senhora Caralho, véi Não é possível Me dei a mão Ah, do Black Zaba Tô bem Serviu Essa aqui eu dei Pegar uma bang pra bangar meio ali, mas acho que vai ser B mesmo, então... Eu acho que vai ser A Eu acho que vai ser A Pera, não tem jeito que a gente der, não Vou pegar a informação aqui, rapidão É, 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 é É, é, é Tem uma flash pra fazer Tô tomando HS aqui, mano Banguei, mas eu banguei Por cima aí Banguei, banguei também Tem um Recuou um Ou tanto Tetris, eu acho Tá não, tá não Recuou a caverna Ó, tem palácio ainda aí B, 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 B Cuxando o tapete Viraram, é? Uhum Peguei um Tem ainda caverna, hein Mas o bomba, o bomba tá B, o bomba tá B Dois bombas e um tapete Tocou o B Olha qual seria azul Tô direito Nossa Vai Guedes, vai Guedes Tá mirando no Danilo lá no mercado Defusa direto Fake defusa, fake defusa Vale Ah, mano, não tem ainda não Acabou O problema é eu vou matar Eu quero matar Ah, mano Nossa, eu tremi, velho Tremi demais Vira trêmula? Eu fiz um... Nossa, não Caguei demais Miguel do céu Trouxe o bagulho pra cá O cara tá comendo recheio, velho Nossa Nossa Tô a janelão Ninguém e meio Banguei, o smoke é o... Palácio, palácio Ninguém, nós Ninguém e meio Ninguém e meio Vou... Boa base CT. PR, quer dizer. Mais um. Dois cavernas, dois cavernas. Tetris. Tomou tiro, hein. Pega a arma do chão ali. Peguei a arma do chão ali. Mais tiro, mais tiro tomou. Mano, mentira, velho. Como que você jogou? Só esconde, só esconde. Valoriza aqui o... Atira, atira, Rafa. Meu Deus. Passagem, passagem. Meu Deus. Nossa, mano. Ih, valeu. Mano, você não devia ter rushado, velho. Não, o cara atirou três AKS do nada. Merito do cara. E ele deu três AKS correndo. Mano, porra. Nada a ver o que esse maluco fez aí. Nada a ver. Pega no meio. Pega no meio. Pega no meio. Smocaram o janelão. Tem caverna aqui, hein. Tomou, tomou o HS. No meio, tomou o HS no meio. Tô subindo. Mais um caverna. Tem A de novo. É... Chama lá muito os palácios. Pega no meio. Se lembra que eu não vi a bomba até agora. Tem A, tem A, tem A. Não tem ar, velho. Impossível A, hein. Impossível. Impossível? É certeza, mano. Meu Deus do céu. Os HS que eu não dou, mano. É na areia. Tem flash aí? Não, tô zerado. Tô até trecipar. Hmm... Yuba. Yuba. Ai. Ah, DHS ainda. Tinha Tetris. Esses caras tem muita mira pra jogar tom mal assim. Não, é uns HS muito merda, cara. Esses HS não acontecem com eles, mano. É o HS que tu tombou ali, pô. Falou. O cara abrindo agachado pro Rafael ali. De 12. Aham. Tô falando, pô. É muito ruim pra muita mira, velho. Será que os caras só treinam a mão direita no mouse? Barguei meio. Tem AWP meio. Tem AWP meio. Tem AWP meio. Tomou tiro, hein. Smoke meio. Smoke janelão. Lá do palácio aí. Vou lá com a AWP. Passa no AWP. Ou vem aqui, faz PP pra mim. Para que eu não dá cara. Nossa, mano. Não, 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 não. Meu Deus. 2L. Peguei meio, peguei L. Vão entrar B, vão entrar B. Não, não dá cara, não dá cara, não dá cara. Meu Deus. Não, matei o cara da AWP. Fui só falando da cara, o cara vira as costas. Não, não. Fui só falando da cara, o cara vira as costas. Só que tinha janelão, eu não tinha visto ele ali. Nossa. Posso fazer uma graça e puxar uma W? Não. Deixa eu fazer uma A. Alguém troca comigo, vai ver lá. Vocês vão forçar mesmo. Vocês querem fazer Y? Não, não. Só troca aí. Não, não. Vai ter que fazer dois carros, basicamente. Incentério. Quê? Eu derrubo o ciclo de loja. Magrinho. Tem palácio. Ninguém em meio. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Bom palácio. Bom ataque comigo. Palácio, palácio, palácio. Tô louco e não pegou nele. Vai descer, vai descer, vai descer. Tá de AWP na caverna. Ó o caverna, ó o caverna. Passou, passou direito. Caverna agora, ó. Tetris. Só tem um, só tem um. Faz outro. Oh, dá pra cá. Hahaha, não morro mais. Eu vou denunciar o Donadel. Por quê? Porque é ruim, tô brincando. Hahaha. Olha. Meu jogo travou. Essa é Better Scarriage não. 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 Poxa, isso aqui não é Better Scarriage. Eu? Tá. Better Scarriage? Tétris. 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 Boa. Bonitos esses adesivos, hein? Ih, vão ativar. Fala não. Fala isso não. Vai ver, o cara vai entrar girando. Cara, eu não tô muito impossível. Comprei o Elder Ring agora. Jogar essa bagaça. Comprou? Eu baixei. Eu tinha baixado, mas eu não joguei porque tinha crachado. Aí eu falei, ah, não, depois eu vou aqui, não sei o que. Aí eu comprei agora. É um jogo que ainda tenho vontade de jogar. Não joguei ainda. É, tu entendeu, né? Eu baixei pela Castinho Verde. Castinho Verde. Mas é um jogo bom, velho. Pra você jogar no controle, ele é muito bom, velho. Esse Guardiões da Galáxia que tá dando na época é bom, no final de contas? É bom. Eu joguei uma hora dele aqui. Caraca, eu vou fechar esse WhatsApp, mano. Meu amor, não. Ih, olha lá. Namorado já tá querendo saber com quem que tá jogando, que jogo que tá jogando. Não, não, não. Quantas horas tá jogando? Até que hora vai jogar? Não tem mulher, não tem? Pesadelo da noite. Não sei qual é a pilha desses caras que deixa o perfil privado, velho. Instagram não é. Ah, eu deixo. Nem Instagram não é foda. Nem fode o perfil, meu perfil. Eu não entendo a pilha de vocês, velho. É uma juventude muito deprimida, né, daqueles. Não, não, é que eu não gosto de ficar exibindo minha vida por desconhecido. Então não faz rede social. Não, mas então, a rede social é pra quem? Tipo, pra família e tal, que a gente posta o que a gente gosta. Ah, mas aí você faz isso. Não, é rede social, não é rede familiar. Aí você faz isso e priva pra todo mundo, não vira nada. Tu quer tirar foto e mostrar pra tua família, tirar foto no espelho de casa, mostra pra eles. Pô, como que eu cuido da tua vida desse jeito? É verdade. Errei o bagulho aqui. Não sei se vou conseguir olhar meio, hein. Tem rato, hein. Fizeram informação? Fiz barulho. Pode, pra saber. Tão rato. Rato. Tão tentando fazer o pulo aqui. Tem no tapete. Eu acho que vai ser dele, gente. Rato. É, liga, liga, liga. Olha a liga, olha a liga. Palácio? Palácio. Palácio. Nossa, que que é isso? Tá aqui, 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 aqui. Nice. Caralho, eu tomei um cocão do cara do palácio. Nem vi de onde é que veio. Quer que eu resgatar? Não, não. E não deu. Por que você ficou esperando assim no palácio, seu cofarde? Eu vi a pontinha da arma dele, velho. Ele correu. Ah, mas de novo. Agora gira. Agora gira. Lá ele. Pinar Costa. O cara escreveu Costa. Costa. N.P. Oxe. Um PC. No person coque. Nice player. Vocês podiam me dar um drop aí, né? Opa. Uai, isso não fala nada. Não, eu só quero com skin, você entende? Com skin? Que é essa aqui que tá na minha mão? Não, eu já tenho aqui. Ó, prefere essa daí? Não, não, peguei aqui. Beleza, ignoro outra. Não, não, não. Tá, tá, tá. Peguei a do Vox aí, que ela já vem serilizada. É B, é B, é B. Vai ser B agora. Voltando. Fica um na A aí. Bocaram um C4 dele. Bom, me dá uma para esse cima aí. Tá, pete, ó. Ficando bombo. Carro! Ah, puta que pariu, né, mãe? Caralho, mano. Carro tem. Ele já não sei mais. Caraca. Ah, Fê. Anulei, velho, mano. Tapete. Forest. Tua frente. Cagado. Tapete. L. Tá no L. Tá no L. Não, tá na... Faltando cinco pontinhos pra dois. Eu compreendo e não entendi nada. Eu compreendo e não entendi nada. Não, tá com um ponto 95. Carroça tem. Carroça tem. Vou bangar. Banguei. Tem palácio, tem palácio. Tem palácio. Tem palácio no palácio. Carroça, né? Carroça. Palácio. Palácio abriu, palácio abriu. Pai, pera. Puts, mano. Vai se lascar. Peguei. Passa a call aí, onde é que tá? Meio. 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 Rato. Peguei. Acho que eles vão virar B, viu? Peguei. A bomba caiu lá, ó. Ah, caiu L mesmo. Olha a L. L. Corre pro B. Corre pro B. Entrou, entrou, entrou. Vai entrar B. Pegou bomba? Pegou, pegou, pegou. Passa, filha da puta, gordura do caralho. Calma aí, Dani. Dá a cara junto comigo. Já é. Resolveu já. Boa. Resolveu. Desfuso a bomba. Eu defuso a bomba. Bomba foi defuso. Contraterristas. Bomba foi defuso. Amado a voadora. Só pra vocês que eu não quero perder pro Fabio e o tigre de Ribeirão Preto. Não, cara. Cara, essa partida tá acirrada, hein. Puta merda. Tá. Como diria alguém por aí, briga de traveco. Pau a pau. Por quê? Smoke janelão. É B de novo, eu acho. Ou passagem e meio, né? Você que fechou aqui? Foi, 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 foi. Tem aqui no tapete. Tô mirando o palácio. Palácio tem, palácio tem, palácio tem. Passou. Tá ali dentro. Boa. Boa, He. Tem meio, tem meio, tem meio. Tô ouvindo meio. Meio, dois, meio. Aqui, 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 aqui. Cuida B. Meio. Tapete. Tapete vai passar. Peguei tapete. Molou aqui, molou aqui. Ele vai tentar vir em mim aqui. Peguei meio. Ah, janelão, 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 vem cá. Tô indo, tô indo, tô indo. Ele vai pegar a up, tira a cara, tira a cara, tira a cara, tira a cara, vou pegar a up. Peguei meio. Meio janelão. Janelão vai pegar a up, cuidando. Eu peguei. O último tá na... Dei no bomb, dei no bomb. Tá indo buscar com a C4, né? Na tua frente. Lá no ar? Eu guess. Vai aparecer. Aham. A C4 vai ajudar, não, só. Jungle aí. Cuida da arma. Se tu mexer ela muito pra fora, ela aparece. Peguei o C4, se pode. Boa. Salva a up aí, por favor. Vou te dropar uma arma. M4, tem uma M4, tá 4? Qualquer uma. Caramba, o cara me acertou de muito longe, velho. Essa arma ruim. Hum? O cara me deu dois HS, dá pra que pariu o GMP7. Eu acho que eles vão fazer puxadão agora, hein? Esse pá vai ser B, todos que acharam B e eles ganharam. Não, que eu não tava aqui, né? Aí você... Ih, foi mal. Aí você me quebrou. Meio, meio. Meio tá avançando. Tá avançado já. Dode, liga aí. Tem no rato. Smocar ou liga? Acho que vai subir ele. Fizeram um totem ali na cadeira. Não tenho visão do janelão, tá tudo desmocado. Ficou esperto aqui atrás. É, ali. Meio um. Janelão tem. Ah, meio, 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 meio. Boa. Tinha ouvido o janelão, hein? Flash, meio, flash, meio. Moscou. Boa. Vou cuidar bom. Meio, acho útil. Ai, tá jungle, velho. Jungle. Boa. Nice. Muito bom. Teve uma partida boa, pô. Bem disputada. Sim. Caraca, vai. XPzinho bom. XP, mano. XP a gente só vê nesse modo mesmo, mas não tem como. Nossa, 1170. Caraca, pra mim deu 390. Eu ganhei 1170. Eu ganhei pra caralho. Ganhei até drop. Não, mano, eu vou falar depois, cara. Caixa do ataque crítico. Essa caixa é cara? Acho que é bem crítico, velho.